Estou com medo de tomar um marote Ai carai Cai no espetinho Opa Carai, estou achando minha sensibilidade aqui muito lenta Pô, dá a hora que eu não consigo nem quebrar o negócio aqui, cara Que isso? Caralho, véi Mano, vocês não viram a bala que ele deu, véi Ou, não tinha o que fazer, cara Não, foi instantâneo, fi Foi tipo, não dá pra falar que foi per-fire Foi no exato milésimo de segundo que eu apareci Na testa Foi Twitch já era Comprei o que? Que bagulho pra caveira Comprei Mas foi com o dinheirinho do jogo Já entraram aqui Que? Que isso, cara? Caralho Como você fez isso? Deixa eu ver Caralho 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 Caralho, eu fico três meses sem jogar, mas volto ao normal, velho. Eu vou por baixo. Porra, velho. Minha mira tá até que boa. Não tá ruim, não. Desativador pronto e ativado. Que isso? Cadê o cara? Testa um agente das forças aliadas. Que não, Corvo QF. 4K aqui, mano. Caralho. Que nós não brinca, não. Os inimigos acharam uma bomba. Protege-me. Como é que eu bato mesmo assim? Nossa, realmente. O cara quando tem uma habilidade extrema, ele erra um pente inteiro num cara parado. Aí o cara sai do drone e mata ele. Eu erra um pente inteiro num cara parado, velho. O cara tava parado, velho. É diferente pra carai, velho. Eita porra. Eita porra. Vocês... Eita porra. Eu nem entendi de onde vocês estão tomando bala. E agora? E agora? O que que eu faço? Que isso, cara? Tá delirando aí, Danigo? Da hora. Tô sabendo. Dá a cara aí, safadão. Pode vir. Pode vir. Você sabe que vocês querem ruxar. Não quer? Não quer dar ruxadinha? Não quer ruxar? Enginhe. Nátale. Ruxine Papais. Eles vão dar a volta ali, ó. Olha lá. Ruxine Papaisito... Pode vir. Você sabe o que você quer, safado. Quem é o último? É o Doc. Ih, mas ele não vai dar cara, não. Uai! Como assim? Como assim, velho? Como assim, velho? Não sei. Não, acho que não foi cinco, não. Acho que foi quatro de novo. Mano. Dois 4K e dois rounds que eu não fiz porra nenhuma. Morri parado praticamente. Tá certo. Da hora.